Peixe é água, água, transbordou aí, transbordou, encheu as águas marginais, encheu de água, o rio repolvoa, peixe, ninguém faz, ninguém faz aumentar peixe. Repolvoamento não adianta nada, se repolvoar uma estação de piscicultura com 100 tanques e uma lagoa marginal do tamanho de um tanque, de um tanque, que entra, ela faz muito mais sem folha de pagamento. Não, a chuva vai, talvez não vai dar para recuperar o que precisa, o que falta, né? Quando sobe peixe aqui, curimatã, 500 gramas, todas as 500 gramas, você não precisa nem pesar. Quando chega um cardano de dourado, tudo de um quilo, tudo de um quilo, você não precisa pesar. São larvas que saíram de uma determinada lagoa. É uma larva que entrou em uma determinada lagoa, se tornou, cresceram, ficou naquele padrão e saíram e repolvoam o rio. Não, porque você é um pescador que tem 55 anos de pesca, conhece tudo, sempre pescou em lago. Você está falando se o peixe diminuiu, ele vai diminuir gradutivamente, porque se chover muito agora em 2015, muito, 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 não vai vir água para baixo de jeito nenhum. Porque toda água que vai cair vai ter que ficar lá retida, lá para recuperar o tanto que vazou. E as águas marginais lá embaixo não vai receber água. E os peixes que estão nas águas marginais perenes, que iria repolvoar o rio, não vai interligar com o rio para os peixes saírem do rio para repolvoar a lagoa. Entendeu? Então, esse é o maior fator da diminuição de peixe. Não é pesca, não é poluição, não é nada disso. Não é mato ciliar, não é nada. As águas marginais é a vida do rio. Cheguei! Não, 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 eu estou em casa. Dá um pade ali, beleza? Falou! Tchau. Não é pesca, não? Não é pesca, não? Tantos pescadores. Não é pesca, 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 não é pesca. Legenda Adriana Zanotto